Esse daqui é o Gênio de Jogo Fechado! O meu segundo desejo é que cada vez mais esse programa possa chegar lá no top e ser reconhecido muito bem! É isso, hein? É isso, meu irmão! É isso, meu irmão, com um gênio feio desse aí! Que isso? Que isso? Desenrola! Ó! Ó, fã, fã, fã! Ó, fã. Vamo aqui, meu irmão! Tá escrito! Fã! Fã! smh экba! Fã em Jesus! Fã! Fã!